Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe no parto sente dor Diz! E lá vou eu Declara a nação Pelorim contra a prostituição Faz protegem Que delícia! Antes de nós sermos tricoloridos, de nós sermos rubro-negro, nós somos baianos! E eu quero que a torcida do Bahia me arrepia nesse momento Baia, meu amor Baia, meu amor Baia, meu amor Bora, Bahia! Bora, Bahia! Proca, Bahia! Bora, negra! Bora, Bahia! Bora, negra! Rubro-negro, tricolorido, unido Aqui na arena pra vocês! E aí